Música 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 Gostaria que mostrasse técnicas que eu pudesse aplicar para lembrar e interpretar os meus sonhos. Como eu posso fazer isso? Vou lhe mostrar. Lembrar e interpretar os sonhos é uma prática fascinante que tem sido estudada e explorada há séculos em várias culturas ao redor do mundo. Aqui estão algumas técnicas que podem ajudar você a lembrar e interpretar seus sonhos. Mantenha um diário de sonhos. Mantenha um caderno ou um aplicativo de celular ao lado da cama e anote seus sonhos assim que acordar. Quanto mais rápido você registrar seus sonhos, mais detalhes você vai conseguir lembrar. Escreva tudo o que puder, incluindo emoções, pessoas, lugares e objetos presentes no sonho. Estabeleça a intenção de lembrar. Antes de dormir, repita para si mesmo o que você deseja lembrar seus sonhos ao acordar. Essa prática pode ajudar a aumentar a consciência dos sonhos e a capacidade de recordá-los. Despertador durante a noite. Configure um despertador para tocar algumas horas após você ter adormecido. Isso pode ajudar a interromper um ciclo de sono REM e aumentar suas chances de lembrar de um sonho. Analise padrões recorrentes. Preste atenção a temas ou elementos que se repetem em seus sonhos. Esses padrões podem oferecer insights sobre preocupações, desejos ou questões. Na noite passada eu lembro que sonhei com um terreno com um muro muito alto e que pessoas estavam construindo casas. O que significa este sonho? Então, interpretar sonhos pode ser bastante subjetivo, pois o significado pode variar de acordo com a cultura, as experiências pessoais e até mesmo o estado emocional do sonhador. No entanto, vou tentar oferecer algumas interpretações possíveis para o seu sonho. Sentimento de restrição. O muro alto pode simbolizar barreiras ou limitações que você sente em sua vida. Pode ser que você se sinta preso ou restringido de alguma forma, seja emocionalmente, profissionalmente ou de outra maneira. Processo de construção. O fato de as pessoas estarem construindo casas pode representar um período de crescimento pessoal ou mudança em sua vida. Você pode estar passando por um processo de autodescoberta ou trabalhando em projetos importantes. Proteção ou isolamento. O muro alto também pode ser interpretado como um desejo de se proteger de influências externas ou de se isolar emocionalmente. Talvez você esteja buscando segurança e privacidade em sua vida. Construção de um futuro. A construção das casas pode sugerir a construção de um futuro melhor ou a realização de objetivos importantes. Pode ser um sinal de esperança e progresso em sua vida. É importante lembrar que essas interpretações são apenas sugestões e que o verdadeiro significado do seu sonho pode ser único para você. Refletir sobre suas próprias emoções, experiências e situações atuais pode ajudá-lo a entender melhor o que o sonho pode estar tentando comunicar. Gostaria de saber como se explica a ciência dos sonhos tão importante para a nossa vida onírica. Estou curiosa para saber como se desenvolve esses estudos. Ok. A ciência dos sonhos, conhecida como onirologia, é um campo de estudo multidisciplinar que abrange a psicologia, a neurociência, a psiquiatria e a antropologia, entre outras disciplinas. Embora ainda haja muitas questões em aberto e teorias em debate, os pesquisadores têm feito avanços significativos na compreensão dos sonhos ao longo dos anos. Aqui estão algumas explicações científicas sobre os sonhos. Atividade cerebral durante o sono. Estudos com técnicas de neuroimagem, como ressonância magnética funcional, FMRI, e eletroencefalografia, EEG, mostraram que o cérebro continua ativo durante o sono, especialmente durante os estágios de sono REM, Rapid Eye Movement. Durante o sono REM, áreas do cérebro responsáveis pelo processamento emocional, memória e criatividade são altamente ativas, o que sugere uma ligação entre essas funções e a experiência onírica. Consolidação da memória. Uma das teorias mais aceitas é que os sonhos desempenham um papel na consolidação da memória. Durante o sono, especialmente durante o sono REM, o cérebro revisita e reprocessa as informações do dia, ajudando a consolidar memórias importantes e descartar informações irrelevantes. Processamento emocional. Os sonhos também parecem desempenhar um papel na regulação emocional. Eles podem oferecer uma oportunidade para processar eventos estressantes ou traumáticos, permitindo ao cérebro lidar com as emoções associadas a essas experiências. Expressão simbólica. Algumas abordagens psicológicas, como a teoria psicanalítica de Sigmund Freud e Carl Jung, sugerem que os sonhos são expressões simbólicas do inconsciente, refletindo desejos, medos e conflitos internos. Essa perspectiva enfatiza o papel dos sonhos na autoconsciência e no crescimento pessoal. Atividade aleatória do cérebro. Outra teoria sugere que os sonhos são simplesmente o produto da atividade aleatória do cérebro durante o sono, sem necessariamente terem um significado específico. Essa abordagem enfatiza a importância do cérebro em construir narrativas coesas a partir de estímulos aleatórios. Em resumo, a ciência dos sonhos continua a ser um campo em desenvolvimento e diferentes teorias oferecem perspectivas futuras. Gostaria de saber mais nos próximos capítulos do tema. Compartilhe e se inscreva em nosso canal. Novos estudos estão sendo editados. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus